Música Salve galera, apaixonadas por miniaturas e carros Eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Meus queridos, estamos aí pra mais um vídeo curto de hoje, está muito bacana São só das minhas miniaturas, 1x43, eu selecionei umas fotos aí É um videoclipe de fotos, tá legal pra caramba, espero que vocês gostem E galera, hoje eu vou fazer diferente, não vou pedir like, não vou dar orientações Pelo contrário, eu quero motivar você, entendeu? Hoje é um recado rápido pra você que tem seu sonho Meu, não desista, se esforça, tem bom ânimo E que as coisas vão acontecer aos poucos galera Eu sou muito grato pelo que tem acontecido no canal, pelas pessoas que estão vindo E uma das maiores dicas galera, você nunca preste atenção Você nunca vai conseguir nada sozinho Então, sempre procure, sabe, tratar as pessoas com carinho, com amor Ajudar as pessoas, ir atrás de patrocínio Porque esse meu canal tem chegado até aqui galera É graças às lojas que tem me ajudado A minha esposa, sou muito grato à minha esposa pelo apoio, pelo carinho Pelos meus amigos, né? Nossa, tem amigos aí que me esforçou tanto pra ajudar o canal Que foi o Davi, sabe, a esposa dele Meu, se eu contasse o que eles fizeram pra ajudar Eu consegui logo, as 4 mil horas Eles deixavam horas galera, os vídeos rolando Tudo pra ajudar galera Então assim, eu sou grato a todos, sabe? Pela ajuda, pelo meu sogro Que me emprestou miniaturas até pra mim estar gravando, filmando Eu sou muito grato também à Germana Galera, a Germana trabalha aqui em casa Ela vem uma vez por a casa há 15 dias, né? Pra dar um trato aqui no nosso bar E meu, muito obrigado Germana Pelas orações, pela ajuda Meu, a Germana, ela manda vídeo pra todo mundo Galera, assiste aí, assiste aí Meu, ela dá uma força tremenda pro canal Então eu sou muito grato galera Muito grato mesmo A todos vocês, pelos amigos de Goiânia Que eu fiz ao longo do canal Eu vou fazer um vídeo Com certeza vai ser o próximo desse daqui Bom, eu vou ficar quieto Vai ser um segredo Mas vai ser muito importante pra você estar assistindo Que é sobre colecionismo E o que isso traz na nossa vida Vai ser um vídeo bem legal galera E ali eu vou estar falando direitinho Mas lembre-se disso galera Você nunca consegue nada sozinho E graças ao apoio dessas pessoas Incentivo O canal tá indo pra frente Graças a vocês Pelos comentários de vocês galera Vocês não sabem como isso ajuda Eu falei que não queria falar nada Mas o like também de vocês ajuda demais Sabe? A empurrar o canal Outras pessoas conhecerem Então galera, eu sou muito grato Muito grato E se nós chegamos até aqui É por culpa e ajuda de todos vocês, né? E das pessoas que eu conheço em particular E eu só tenho a agradecer a todos Galera, fica com o vídeo Tchau, tchau Fui! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau.